Sinto muito, filho. Sempre perdemos alguns ovos todos os anos. É a natureza. Ah, é mesmo a natureza. Acho que faz sentido, mas... Alguma coisa... Alguma coisa que bem dentro de mim realmente não faz sentido algum. Quer saber de alguma coisa? Eu rejeito a natureza! Quem vem comigo? Ah, eu já sei. O nosso comprimento. Bate aqui! Foi mal. Veja. Olá! Vocês são minha família? Você tem a nós. Temos uns aos outros. Se isso não é uma família, então não sei o que é. Mas que dor, né? O Voski? Como é a situação? 95% de certeza que a gente já é. E quanto aos outros 5%? Aventure, claro. Como nenhum pinguim jamais vir antes. Essa eu pago pra ver. Mas por que...